Eu não consigo entender o votar em menos pior, eu não consigo entender isso. Quero deixar logo claro, em alto e bom tom, Daciolo não apoia nenhum deles, nenhum deles. É tudo uma coisa só. Eles, todos eles atuam para a nova ordem mundial, todos eles atuam para os iluminados e a maçonaria está envolvida. Se de um lado está o Haddad, do outro lado está Bolsonaro. Um serve o lado da China e Venezuela, voltado ao comunismo, voltado a transformar o Brasil numa Venezuela, e o outro está todo voltado com a maçonaria, que está no poder há muito tempo no nosso país, onde tem vários pastores e maçons envolvidos nisso, e eu até citei dois, falei de dois que estão envolvidos com isso tudo, eu falei de Marco Feliciano e Silas Malafaia, está repreendido em nome do Senhor Jesus. Essa batalha ainda não terminou, não terminou.